E aí o William levou vantagem, levou vantagem bonita pra cima do lobatom, Neymar, aí abusou, agora batalha, tocou, deu o chapéu pra um lado, deu o chapéu pro outro, aí já tomou a pancada por baixo, aí exatamente aquilo a que o Gareca se referia e que no futebol da Europa Bom dia, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. E aí Então, se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal e não me engano. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e ativerem as notificações de me ajudar. E aí, se inscreva no canal e ativerem o canal. Se inscreva no canal e ativerem o canal.